Oi, oi minhas divas, tudo bem? E hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma receita do Projeto Rapunzel que eu estou fazendo. São somente três ingredientes muito fáceis de encontrar e que irão ajudar demais no crescimento e desenvolvimento dos cabelos. Então, amores, nós iremos precisar inicialmente de mais ou menos uma colher de sopa do leite de coco que é considerado um leite milagroso para os cabelos, pois ele ajuda na hidratação dos fios e quando aplicado nas raízes capilares, minha filha, estimula demais o crescimento. Em seguida, eu irei acrescentar aproximadamente uma colher de sopa do óleo vegetal de amêndoas doces que é um óleo super leve e de fácil absorção pelos folículos capilares. Esse óleo é rico em vitamina E, o que reduz a queda de cabelo e também possui um alto teor da vitamina A, que faz o cabelo crescer até duas vezes mais rápido. E o último ingrediente é o óleo essencial de hortelã-pimenta que vocês já estão cansadas de me ouvir falar nesse óleo, não é mesmo? É o meu queridinho. E eu irei colocar umas seis gotinhas. E se vocês quiserem, podem substituir esse óleo essencial pelo óleo de rícino, ok minhas divas? Mas já adianto que esse óleo de hortelã-pimenta é babado e eu não deixo de usar ele. Para falar a verdade, já tem mais de dez anos que eu tenho ele aqui em casa. E vira e mexe, eu estou usando ele na raiz capilar. E ele ajuda demais, gente. Vocês não têm noção. Então, passando agora para a aplicação. A melhor forma de aplicar esse tratamento é aplicando diretamente nas raízes capilares à noite, antes de dormir e retirar somente no dia seguinte. É importante que vocês deixem o couro cabeludo bem umedecido e logo em seguida façam massagens circulares com a ponta dos dedos por pelo menos dez minutinhos, ok amores? No dia seguinte, vocês podem lavar os cabelos normalmente. E esse tratamento vocês podem fazer de uma a duas vezes na semana. Pode ser usado por todos os tipos de cabelo. E eu só não recomendo que vocês guardem sobras, ok minhas divas? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Deixo um super beijo. E não esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, arroba no Vale da Maria. Beijo. Tchau.